A programação do Encontro de Violinos da Fundarte contou com oficinas, professor convidado e apresentação coletiva. O evento reuniu alunos a partir dos seis anos de idade e de municípios diferentes para a troca de experiências da música e da vida. Mas a gente está nessa quarta edição depois dessa parada que teve de dois anos e também muito contentes em ter esse pessoal, ter essa gurizada reunida para tocar, para fazer música, ir trocando ideias, reunir tantos violinos, ter essa experiência também de sonoridades, de vozes diferentes. Isso que a música traz, a harmonia de tocar juntos, de ter essa troca de experiências também, que o pessoal vai se conhecendo. Legenda Adriana Zanotto